E fala galera do YouTube, Lipão na área Que viaja é essa? Eu entendi a referência Então deixa o like brabito aí galera Hoje eu tô na corrida aqui, Facebook do Kelvin 9k Bora que bora, olha que top família Já dá pra ver o 9k ali, obrigado também galera Ó o ET lá, um granola Aí é brabito hein Red, parabéns Verdade galera, o criador dessa corrida aqui é o Red Obrigado aí pelo carinho mano Passa no canal dele lá família É Red oficial, beleza? No, top galera Eu gostei cachorro, você tá maluco? Pantico Ó o ET ali mano, o ET pela John Granola Bora que bora então rapaz E Pantico aí Eu tô testando esse negócio de chroma key aí Tipo eu não tenho chroma key, é um programa que faz Se vocês quiserem saber eu faço um vídeo, qualquer coisa É tipo um programa que faz esse bagulho Meio que inteligência artificial, tá ligado? Eu tô testando né manito Acredito que umas vezes vai dar umas bugadas aí Mas testar né mano O que vocês acharam da corrida do ET família? Ó meu fuscão cara Fuscão tá lindoso mano Legal e bonito Vem tranquilo seus vagalume Vem tranquilo rapaz Ó, virei o ramp bug Agora os caras vão pular pra cima rapaz Vem aqui Joãozinho, bigodão Tá no bom dia Toma Voou moleque Mais um hein Ó isso aqui eu peguei também rapaz Isso aqui também mano Foi Muito obrigado a todo mundo que tá participando aqui Geral Tem bastante pessoa do comando aqui Tamo junto galera Entre no comando Tá aí no primeiro link da descrição Beleza Vou trazer bastante vídeo com o comando E pessoas do comando Tem mais chance de entrar junto comigo Beleza? Ó o fusquinha ali ó Vou pular meu irmão Ih rapaz Ó lá Ih rapaz Quem doeu? Quer vir primeirão? Deixa nos comentários aí a posição que vocês acham que eu vou chegar nesse serviço Ó lá ó Ih rapaz Não, 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 não Dá pra chorar em jame Ô louco família O cara me trollou mais Aí eu já tenho ultimão basicamente Os últimos serão os primeiros rapaz É mentira Vem tranquilo então seus vagalos Caraca Dois ramp bug Salve Pro Pikachu Ai, ai Cacá Ah você não resista Parte o cachorro Aqui ó Esse carro aqui é pra Ih, olha o ônibus do cara aí Vem então Vem tranquilo rapaz Eu furo Eu consegui né Moisés Essa moto é da hora véi Eu criei um serviço lá que ela Que ela aparecia né galera Ponta de aço versus moto de três rodas Ô louco bicho Tá aí fora Ó o cara Ih, esse ônibus aí não volta véi Capotou o Corsa Não consegue mais né Moisés Ó galera Aqui tá escrito Kelvin em 9K Ah, dura O ET deve ter gasto bastante objetos né Por isso que ele não colocou ML ali do lado Eu acredito eu né família Que o desenho do ET ali O desenho do ET usou bastante objetos Galera, vocês notaram alguma coisa aqui de estranha no meu setup? Me digam aí Se vocês já viram um setup assim Nesse naipe assim Tá ligado? Em algum lugar aí Então parte Vem Chernobyl Sai fora Eu ia lutar com Chernobyl Mas eu não consigo né Moisés Tô em quintão mano Será que eu tomo INIC hoje rapaz? Tô louco bicho Ó o cara ali de fuscão Nossa meu fuscão Tá bonito galera Eu não faço vídeos tunando carros Tipo, eu acho meio estranho Tá ligado? Não sei se vocês gostam galera O vídeo tunando carros Eu não curto de assistir muito Tá ligado? Ih rapaz Purei todo mundo maneiro Mas vai que tem pessoa que gosta né mano Vagalume Ô Chernobyl perdeu mano Galera, ajuda o Red a pegar 4k hein Tá chegando já É... Vou fazer a corridinha dele também hein Granola Fazer o vai vendo o Red 4k mano Acelera Vem tranquilo Curando todo mundo mano Olha o ponta 10 Caraca, 2 ponta 10 Verso Chernobyl Agora eu cheguei mano A gang do Chernobyl rapaz Olha os caras indo pra vala aqui A baguncinha Toma Tomou na jabiraca Só a baguncinha Forte aqui meu irmão Toma Granola Quem não assistiu o vídeo de Fortnite Também galera Eu gravei um vai e vem No Fortnite Beleza Vem Chernobyl Pantica na manteiga meu irmão Pantico tá com a curva bem aberta né Não sei se Não sei se mudaram a física do Pantica mano Vem aqui Chernobyl Tranquilo Não vagalume Chernobyl sujão Sujão Ih rapaz buguei Burro Chernobyl sujão mano É mole Sai fora Hum cachorro caramelo Se você quiser virar membro do canal Tá aí na descrição Beleza galera Ajuda bastante canal Vocês tem noção mano Quem tiver dinheirinho sobrando Dá pra nós aí mano Pobre Meu Deus galera Olha meu fuscão Acho que eu vou colocar ele até na thumbnail mano Vou colocar ele na thumbnail Olha que meu fusca tá muito lindo velho Vou tunar um fusca desse na vida real mano Belezura Cachoro Não corre berg Corre meu parceiro Sai da meia Sai da meia Meu parceiro Só os cara doido velho Corre meu parceiro Vem tranquilo então mano Aqui tem coragem mano Toma Caraca O pai é mal velho Vem tranquilo então Panta de aço Não não quero não Sai Caraca Cagão O Chernobyl vai furar mano Meu Deus do céu O cara Nossa Tô vivo ainda mano Sai 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 Toma Ai 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 Tô com a cabia Vagalume Conta dessa o Chernobyl Ganha a família O louco Ah E aí meu nobre Deixa o like aí Cachoro Ô galera Vocês sabem imitar alguma coisa na vida real Eu sei imitar o Mickey Mouse Vou imitar pra vocês verem ó Oho Sou eu O Mickey Mouse Ai que dia nisso Eu lembro uma vez Quando eu era do Xbox família Tipo meu amigo Ele fez um vídeo Daí a gente trollava as pessoas Tipo na sessão Tá ligado Eu imitava o Mickey Mouse Daí a gente tipo conversava com os caras Tá ligado O dono do canal Ele falava Era o Castiga Gamer família Ih rapaz Pera aí Toma Ô louco A gente chegava assim Falando com os caras Daí ele falava assim Eu conheço o dublador do Mickey Mano Deu os cara nada a ver Fala pra ele falar aí Deu falar Oi galera Tudo bem Eu sou o Mickey Deu os cara falava assim Na Gauzinho Velhos tempos mano Do Xbox Faz tempo isso aí Eu acho que faz uns 4 anos mano Das antigas já Granulo Vem tranquilo então ônibus Tomaram na jabiraco Vagalume Toma Vai derruba Nossa o rape bug safado Vem tranquilo Toma Toma Aqui é ponta de aço pistola Ih rapaz Não resisto hein Toma Aqui é sujão rapaz Você tá ligado né família 99% brabito E 1% sujão rapaz Sempre tem que ter granulo Ah é mole O cara virou o peixonalto aqui rapaz Fala galera Ah é mole É uma no grau cachorro Ó Meu Deus Ai virei sanduíche mano Virei sanduíche Sai fora seus vagalumes Sai fora Ai Ô louco Como que eu tô online ainda mano O pai é online né Ah mano Só foi falar mano O João Bigodão falou Mal sujão Essa moto é blindada rapaz Tancou Chernobyl Ai Caraca Essa moto é blindada mano Vou derrubar esse carrão aqui mano Tamanho não é documento não mano Sai fora vagalume Aqui é moto blindada E o cara veio junto mano Falei E o galera Moto da Nokia rapaz Ai Ó loca Ó mas o cara passa por cima E não acontece nada mano Ó Ronaldinho Gaúcho mano Ô galera Vocês viram o meu microfone Condensador aí Ó na minha frente mano Top né maneiro Nem parece que Nem parece que é de mentira Gripe mano Gripe gripe As gripes chegam né maneiro Tem que tomar vacina Sai fora vagalume Cara sujo velho Caraca tá me levando agora Que isso Virei alface ali mano Vem tranquilo Vem tranquilo Vagalume Que fura mano Sobrava Altavares aqui Será que eu ia vir aqui na rabeira mano Granola Ah mano nem ferrando Opa Ai Não 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 Ai caraca Velozes furiosers Agora eu tô em quintão hein galera Agora eu sou ramp bug também Toma vagalume Toma Que furubuxo mano Vem tranquilo Vem tranquilo Toma Carre de golf da Nokia mano Vou explodir Tá aqui vagalume Ai meu Deus do céu Não 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 Opa Vem tranquilo Rodeu ponta dela Sem querer Querendo Deu um tabara Cara tá parecendo uma barata mano Sabe quando a barata não consegue levantar mano Vem tranquilo Cachoro Toma Joãozito bigodão Sai fora vagalume Toma O teraype Não é teraype É tercaip mano Mano esses cara que derrubam os outros caras É mó sujo né velho Não é sujo Vagalume Cai mano Caraca Não consegui ser sujão velho É porque eu já tava passando limite né mano É um por cento sujão só Salvar esse cara mano Ele tá triste Vem aqui manito Eu te ajudo velho Granola Toma Hehehehe Ei é mal Granola Sai Vaca leiteira Ó o Henry Mandou oi ali E aí Suave mano Mil grau Ô galera Até o Clebin tá participando Não é Clebin O que que é pra galera fazer aí Deixa o like Seus vagalume Mas o ET Peladinhos tá com ciúme Não tá ET Peladinhos Ô tô com ciúme cara Tá me trocando aí pelo Clebin Seu vagalume O ET Peladinhos tá com sangue nos olhos velho O ET Peladinhos fica suave mano Vou ficar aqui perto do balão ó O cara não vai conseguir me rodar Como que eu pulei mano Eu nem vi mano Virar o ponto de aço agora Pra nós furar o bucho Vamos que vamos mano Agora vocês vão tomar na jabirá Tô aqui perante a situação Seus vagalume Vou furar todo mundo Vem aqui então Não consigo né Moisés Vamos galera Tô no final do serviço hein galera 20 minutos Perfeito tempo pra vai e vem mano Tipo se vai e vem Tem menos de 20 minutos Não é vai e vem Tá ligado Tranquilo vagalume Meu Deus galera Tudo calculado aqui ó Thumbnail perfeita mano Ai manito Sai Nossa galera Não 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 vagalume véi Ah não Explodiu Ô família Tinha lançado a mitada do tufão ali O vagalume me bateu mano Deixa eu mitar véi Deixa eu mandar duas estrategias Véi Tem um ponto de aço ali mano Longe dele me rodar né mano Ô louco Safado Não vira uma alface mano Caraca Ah vira uma alface Agora vai cachorro vai Que é o Vitor Sete Meiras Vamo lá mano É nove Eu tinha que chegar em nono né mano Eu tinha que chegar em nono Mentira Eu tinha que chegar em décimo né mano Pra gente pegar 10k hein Então galera Esse foi o vídeo Muito obrigado a todo mundo que assistiu Valeu Red pela corridinha I love you Muito obrigado a todo mundo que assistiu Vapo Opa galera O vídeo ainda não acabou Muito obrigado ao Emerson Silva Ao Kerlon OG Ao Red Oficial Ao Marlin Couto O Silence Sorveteiro Gamer Yubek Samurai Aí sim família Vocês me ajudam a trazer a qualidade Mais brabita aqui no canal Vira membro aí no canal hein Granulo O Labo Oस O O O O O O Tchau, tchau.